Saudações meus amigos e amigas do canal Viajando com Kiko Banejo Olha, escuridão Aí o pessoal vai dizer, Kiko, mas que loucura é essa? Que loucura bárbara, é O pessoal diz, Kiko, tu nunca foi pra uma estrada caipira? Fui já, várias vezes E agora tô numa situação aqui de tapete caipira, como o pessoal diz, né? Estrada de chão Deixa eu contar pra vocês aí O que que tá acontecendo? Eu acertei pra carregar uma carga, certo? Uma carga de coco verde pra Curitiba, Paraná Vou levar coco verde pra galera do Paraná aí Tomar água de coco, que é muito bom, né? Pra hidratar aí o pessoal Tudo certo, até aqui Até aqui tudo certo Olha como é que é a estrada lá Aí, ó Tapete lisinho, lisinho Choveu, beleza Fazer o que? Pra lá é a saída pra pista Tem 10 quilômetros de chão Chãozinho show de bola Até deixei o caminhão funcionando aqui Porque eu abri a cozinha Sabe pra quê? Até esquentei a água Tudo Eu não tenho o que fazer aqui, né? Eu fiz um quiminojo aqui, ó É Que é o que vai quebrar o galho agora, hein? Vai quebrar o galhão, hein? Certo? Então Deixa eu contar então pra vocês Opa, aqui vai ficar escuro assim Aí vocês vão me enxergar aí O que que aconteceu? Que quando eu cheguei De lá pra cá Eu fui entrar aqui na porteira da fazenda Ali, galera Não passou bem aqui assim O baú encostou lá E aí a gente ficou com medo Do telhado cair em cima da cabine Fazenda tropical Carrega coco, não se engane Tá vendo? Só que não entrou E a fazenda daqui pra lá Agora aqui tem 2 quilômetros Aí eu fui de a pé É Fui de a pé Aí o rapaz veio de moto ali E Pra me auxiliar, né? Que vai me auxiliar ali pra Pra nós ver o que que vamos fazer, né? Que não dá pra entrar Não tem como entrar, né? Daí Vai fazer o que? Aí ele disse Não, fica tranquilo A gente vai manobrar Ele me ajudou aqui, né? Cuidando pra manobrar Já deixei no jeito lá Pra sair E aí eles tem o carroção, né? Com o trator Aí tem a carroça Carroça, né? Um carretão, né? Que diz, né? Enfim, ó Carreta de trator lá Que puxa os cocos em cima Depois, a hora que eles vier Eu vou mostrar pra vocês E aí já deixei no jeito Pra sair, né? A solução Então é da 2 quilômetros ali Da fazenda agora, ó Daqui da fazenda Que produz coco É, tem coco aí Com força, aí E... E aí eles vão trazer, né? Vão trazer Eu deixei ligado agora Um pouco ali Pra poder clarear bem, né? E funcionei o caminhão E outro detalhe Tinha essa valeta aqui, ó Ó o valetão aí Pra vocês verem aqui, ó Pra vocês entenderem Meu para-choque não passa aqui, ó Certo? Deixa eu baixar mais aqui Aí, ó Nessa valeta aí O caminhão não... O para-choque lá não passa E aí a gente teve Todo o trabalho de tirar Não foi má vontade De botar pra botar Pra entrar ali, sabe? Não foi má vontade Porque eu arranquei até Eu arranquei não Eu tirei, né? Desparafusamos aí O para-choque Na frente Aqui, ó Tirei o para-choque O envolvente, né? Pra ele passar Pode ver aí Que tá Sem a placa Na frente até E agora O que que eu vou fazer? Eu vou Enquanto eles carregam Eu vou botar o para-choque De volta, né? Fazer o quê? É mão de obra? É Mas o frete é bom Tem um pouquinho de trabalho Tem um pouquinho de dificuldade Vamos desistir Vamos Vamos Como é que diz o outro? Vamos arregar Vamos Deixar pra lá E não vamos carregar Não Eu fui lá Conversei com o pessoal lá Digo, ó Vê o que vocês querem fazer Se vocês acham que não dá pra carregar Não carreguei, né? Aí ele disse Não, não A gente vai carregar sim O homem lá tá precisando dos cocos E aí Eles vão fazer Essa puxada Com o trator aí Então com a carroça E o camaleãozão Tá aí Tá só na espera Aí já deixei Até a porta lateral Inclusive até Acho que vou ligar Pra vocês verem aqui Vou ligar A luz do baú Tem como esquecer o baú Com a luz ligada? Não Eu tenho uma luzinha aqui Que avisa Essa aqui avisa Que a luz do baú tá Tá ligada Tirei o para-choque Ali dentro do baú Tá aí, ó E vamos colocar uma carinha de coco Aí dentro, né? Que dá tudo certo É só travar bem o baú Travar o baú O que que é? É puxar as cordas Assim, ó Uma lateral na outra Que daí ele não fica Balançando, né? As laterais Fica jogando assim, né? Pra um lado e pro outro Pra não soltar isso aqui, ó Repite Vai flochando Se deixar solto Então você tem que travar Ó lá Tá travado o baú Lá pra trás também Certo? Já que um pouquinho Vou me agarrar nesse para-choque aqui Vou botar ele No lugar de novo Tem um pouquinho de mão de obra Vai fazer o que? São Obras do ofício Uma vantagem não é Certo? Tirei o para-choque Coloquei Tentei entrar Dois quilômetros ali, ó Pertinho Aí o rapaz também não quis Mexer no telhado ali, né? Ele disse que vai Vai fazer outro E ele disse Não esquenta não, mano Deixa pra nós aqui E nós vamos resolver E aí eu vou ficar aqui, né? É umas Acho que é umas oito horas da noite agora E vai a noite toda Eles carregando, ó É umas horas da noite E o que que eu queria dizer pra vocês? Outro detalhe Cozinha do caminhão Minhas ozelame agora aí Olha isso, velho No momento certo Você precisa Tem, ó Eu ia comer o que? Aonde? Um lugar desse Nada? Tem nada, né? No meio do mato? Entendeu? Então Mesmo que seja um Como é que diz o Um amigo meu Que minojo? É, mas vai ser uma sopinha ali, ó E com fome, ó Com fome eu não vou ficar, não Beleza? E era isso As cozinhas do zelame agora Nesse momento aí Tá Tá valendo A geladeira também A maxiclima tá valendo Porque eu tenho Uma água gelada aqui Então apertado Mas não fica, né? Podemos até Passar trabalho Mas dificuldade não Um pouquinho de trabalho A gente passa Mas dificuldade não E outra Tem que matar no peito E Seguir viagem depois Compromisso é compromisso Beleza? Então aguenta aí Que daqui a pouco Eles vão chegar com o trator Eu vou mostrar pra vocês aí Como é que é O carregamento do coco Vai uns 12 mil coco Mais ou menos Tá em torno De uns 2 quilos E 200 cada um Vai lá em torno De uns 27 mil quilos De coco É, coco pra encardir, né? Então tá Aguenta aí Sai daí Sim Não sai daí Aguenta aí Que agora Eu vou, ó Comer um Que me nojo Que é o que tá valendo Agora no momento Beleza? Bora? Depois eu mostro aí Carregamento E aí, ó Falei pra vocês, ó A galera chegou Com o tratorzão, hein? E eu já tava lidando Com o meu para-choque Aqui, ó Para-choque Já vou colocar de volta Ó a galera Ó a canada de coco Ah, já temos um coco Verde pra tomar Uma aguinha de coco Até umas horas, hein? Até chegar no Paraná Deixa eu auxiliar ele aqui Olha se o homem é bom de manobra Lá O fundo abre também É que eu deixei aberto aqui Porque por enquanto Fica mais fácil Na lateral O senhor é? O senhor é? Lucas Lucas Arraizado Lucas Da Fazenda Tropical Depois nós vamos pro YouTube Tem problema ou não? Não tem não Não tem não? Tem um canal no YouTube Tem, é Quico Bonese Quico? 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 Menezes? Bonese Bonese Isso Vai lá dar uma olhada Pra você ver Vamos ver se o homem é bom De manobra aqui, ó Nossa, a iluminação da Sinal Sul Tá ajudando um monte também aí, ó Lateral todinha Dá pra enxergar aí, galera Vai vendo Poxa, quantos trator tem? Três Tem três? Ah, então é Jogo rápido, então Vai vendo aí, ó Chegando mais dois trator lá Ó Carrado é grande, hein Acho que dá pra deixar lá mesmo, né Até Ou já vai carregar pelo fundo também Vou lá abrir a porta aí, tal Pra porta traseira aí Galera já vai começar a carregar aí, ó Galera largando o coforço aí, já Vai ver Isso dá mais ou menos assim Até que é assim de altura Já tá no balde E vai o que vai? Botando coco aí Aí, ó Ó o volnete aí, ó Ó o metão já encarregado aqui, ó Já uma carrada foi Uma tá acabando lá Vou buscar mais um E aí Ó a galera Aí, aí Daqui pra ali nós tá Pela lateral e pelo fundo também Quer dizer que tu vai aparecer no canal do YouTube então, velho É, é motor É Não conhece não Morcegão? Morcegão? É Ó o volvê lá então, aí O pé de chumbo Poxa, onde é que ele botou o trator aqui? Ele falou que só tem dó do banho Da acelerador Tem não É, deu Nem trinta minutos E a galera já despejou duas carradas É rapidinho Daqui a um pouco nós Vamos dando de piruleta aqui E o paraxágua eu vou botar Não se enganem Vou parafusar ele agora aqui Já coloquei uma parte aqui Vou colocar outra Vai Enxerga nada Nada Só eu na sombra Kiko, tu já enxergou a assombração? Só me assombra aí Vai ver Meio do nada, galera E após O negócio é trabalhar, né? Não podemos parar Vamos que vamos Deixei o caminhão ligado Porque tem que deixar a luz lá interna ligada também Do baú, né? Para se poder trabalhar E eu também preciso mexer para clarear aqui Senão a bateria, né? A bateria não aguenta A bateria não aguenta daí, né? Senão fica sem a bateria Deixava tudo ligado Muito tempo, né? Beleza? Aguenta aí Já mostramos Finalmente Olha o homem Esse é o Valmeto aí, ó Vamos lá assessorar ele É embora Pra cá Pra cá Aí Aí Não vai pegar Aí É embora Tá bom? Tá bom? Tá bom? Aê Pronto Pra ganhar dinheiro, irmão Eu também quero Tu também quer? Sim Eu já tô ganhando já Aí Mais uma carrada Rapidinho Coisa de meia hora Foi duas a terceira já E aí Vamos tomar água Só não tá gelada Olha a habilidade do homem Cortar o coco Olha a habilidade A habilidade do homem Cortar o coco Vai vendo A famosa Ela está aqui, ó Aqui é a famosa É? Aqui é Ela é o da capital Pera aí Divulga lá É a água de coco Hashtag Ela é da capital Ela é da capital Olha lá Tomar uma água também Rapaz Não é perigoso? O cara dá uma errada Com os facão Aí Deus Ele come formiga Deixa eu pegar ele direitinho Aqui Mais uma carroçada Coixe aí Vai vendo Tá vindo mais um trator Lá Mais uma carroça Mais uma carretada A hora que der sede Será que tem coco Pra nós tomar? Será que vai ter coco Pra nós tomar? Um monte, né? É Só pegar ali E farquejar um ali Mas tudo certo Estou quase cansado Já são Quase 10 horas da noite Acho que ficou o coco aqui Mais de 10 horas da noite Umas duas horas já Que estão carregando É que ficou agora Duas carroças Que tiveram que pegar Lá na roça Mas já está quase acabando Está com um pouquinho Estamos dando linha na pipa Olha lá onde é que vem Olha lá onde é que vem o outro O Valmet Está chá Ali na Na espera Vazio Aí é o outro Pois é Só por causa daquele telhadinho ali O baú Aqui ó Pegava aqui assim Bem no canto Aí não passou Sim Enquanto o trator Está vindo ali Deixa eu mostrar pra vocês aqui Sim, eu deixei o caminhão ligado Por causa das luzes Muita luz Aí ó O para-choque está aí em cima Já Coloquei de volta Não se engane Aí Fatorzão Tem que vem com o farolzão Aí Farolzão vem brilhando com força Agora essas Lanterna aqui da Sinal Sul Está fazendo a diferença Olha como clareia aqui Olha Está acarrada Vai colocar do lado Aqui ó Olha esse homem É bom de manobra Olha 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 Não sei se ele estava aqui antes Não lembro desse Esse aí é traçado até na dianteira, olha. Traçado, tração, né? Ele puxa até na dianteira, pelo jeito dele, olha. Essa é o meu tratorzão. Olha, o bichão tá pesado. Olha, chega a estralar tudo. Tá pegando a roda ali que tá estralando. Pronto, aí. E aí, a galera já estão carregando lá pelo fundo. Show de bola. Isso aí. Bora, saímos dali carregado. E aí, olha. Tapeto caipira. Duas horas da manhã. Não, é fácil. Choveu, olha. Vai vendo. Trabalhar, né, filho? É. Rapadura é doce, mas não é mole. Peguei uns topzinhos ali, quis patinar um pouquinho, mas eu vim embora. Agora, já tá quase perto da pista ali, ó. O asfalto. Vai vendo, né? Vai de boa, tranquilo. Tudo se ajeita. Vai até o posto. Chegar no posto, descansa aí. Maior é outro dia, né? Temos três dias pra ir pra Curitiba, hein. Dois mil quilômetros. Vai pra rodar de boa, hein. Setecentos quilômetros por dia, hein. Trezeis sete vinte e um. Ixi. Chegar lá ainda tranquilo, hein. Chacoalha tudo aqui. Até a etiqueta da cueca tá chacoalhando. Tá louco. Vai aonde, Chico? Carregar... Na roça. Calma, a galera trouxe os trator ali. E os cocos, né? Os trator lá com a carroça carregada, hein. E deu pra fazer o carregamento na beira da pista. A estradinha da fazenda lá também não era muito boa, não. E com chuva, assim. Parece que até acertemos, né? Ficamos ali, ó. Não quis entrar na porteira dos homens lá. Não passou na altura. Na altura, né? Vocês viram no começo do vídeo, né? Não foi mal vontade também. E aí... Tiremos o para-choque, mas coloquei de volta já. Tudo certo. Aí tem aquele vídeo lá que... A mulher fala, hein. Devagar... Tem as costeletas aqui de vaca, dizendo. Tem as costelinhas de vaca, né. Aí fica... Tremendo até a voz. Fazia tempo, viu, galera? Que eu não pegava uma empleitada dessa aí. Mas... Temos que... Trabalhar, trabalhar, né? Fazer render aí. O que eu combinei, deu tudo certo até agora, né? Aonde veio carregar aí. Consegui a carga, inclusive, no fretebrás. Aplicativo. Fiz o contato com o pessoal lá do Paraná. Passou as coordenadas tudo direitinho aqui. Eu me dei carregado aí. E o seguinte, né? Para carregar coco no baú, você tem que travar bem as cordas, né? Do baú ali. Para ele não estufar, né? Não pode deixar estufar o baú ali. Mas puxei umas... Deixa eu ver. Tenho nove, umas doze cordas mais ou menos. Bem pertinho uma da outra. Não tem como estufar o baú aqui. Ele vai socando, né? Vai trabalhando. E a granela... E a granela, sabe como é que é, né? Vai trabalhando. Pode estufar o baú. Quando for carregar um coco assim no baú, a granela, você trava bem as cordas. Travei bastante cordas ali. Tá retinho. Tô certinho. Tudo certo. Aqui no chão eu botei no modo potência, lá. Tá no P, ó. E seleciona aqui na manopla mesmo, né? Na manopla tem o E e o P. E de potência, porque daí ele trabalha em alta. Sempre a rotação vai trabalhar. Sempre em alta, ó. Trabalha mais firme. Pra ele não ficar muito xoxa, né? Ele tinha que subir numa ladeirinha ali de cano cheio. Aí bota no modo potência, tudo certo, né? O caminhão também não precisa nem bloquear, né? Nos trechos que eu passei. Imagina nesse trecho aqui. Olha a estrada como é que é. Bloquear pra quê, né? Só em último caso mesmo. Ó as costeletas. As costeletas de vá. Acacá. Vá. Acacá. Ah, ah, ah. As caras vinhas. Ah, se tiver outra, nós vêm de novo. Desse jeito aí, como foi aí, tudo certo. Ah, mas não chega nunca nessa... no asfalto, gente. O homem lá que acertou a carga comigo, 80% já fez um pix, botou na conta e digo, olha, mas aí é bom, né? Os outros 20% no momento que descarregar ali já recebe o restante em dinheiro. Aí tá bom demais. Tamanho do quebra-mola. Aonde que eu vim carregar? Ah, então é... Bem verzinho de Belmonte. Ali na pista ali, se eu pegar pra esquerda, eu vou pra Belmonte. Dá 30 quilômetros. Belmonte, se eu for pro Belmonte, não tem necessidade, né? Se quiser sair em Belmonte ali pra... sair lá em Cruz de Gabralha, sair em Porto Seguro. Porto Seguro é o Nápoles. Mas tem a... na pista aqui. Eu vou sair e sair à direita. Vai até ali... Como é que é? Barrolândia? É Barrolândia, né? E... Depois da fábrica da Veracel, Veracel, acho que é. Fábrica de celulose. Aí tem um trevo à esquerda. Sai lá em Onap. Sai perto de Onap. É o caminho de Onap. Sai na 101. Já é uma estrada nova, né? É asfalto. Por enquanto, estamos no chão, né? E aqui finaliza o chão, então, né? Eu dei uma pausa ali pra... O vídeo não ficar muito longo, né? Pronto, galera. Aqui, já botei no modo econômico agora, pra ele não esforçar muito as margens. E era isso. Vamos que vamos, então, na nossa jornada, em busca do Curitiba, então, e Paraná. Saindo aqui do sul da Bahia. Carinha de Coco Verde, hein? Bora que bora, hein? Beleza? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. E hoje o dia foi do carregamento do corpo, então, hein? Beleza? Um abraço. Tô de bom. Eu vou cuidar dos buracos, agora que tem uns buracos aqui. Tô de bom. Tô de bom. Tô de bom. Tô de bom. E assim ficou pronto.